É o tomate e o magrelo no pique do olodum As novinha aqui do baile tá com o tique no bumbum Bum, bum, tá com o tique no bumbum Bum, 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 e ela tá com o tique no bumbum Bum, bum, desce e sobe e empina na batida do olodum No ritmo do olodum Olha essa morena dançando no olodum Olha essa loirinha dançando no olodum Olha essas menina dançando no olodum Ai meu Deus do céu, eu chanei nesse bumbum Ela tá com o tique no bumbum Bum, bum, tá com o tique no bumbum Bum, 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 desce e sobe e empina na batida do olodum É o tomate e o magrelo no pique do olodum No ritmo do olodum É o tomate e o magrelo no pique do olodum As novinha aqui do baile tá com o tique no bumbum Bum, bum, tá com o tique no bumbum Bum, 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 e ela tá com o tique no bumbum Bum, bum, desce e sobe e empina na batida do olodum No ritmo do olodum No ritmo do olodum Olha essa morena dançando no olodum Olha essa loirinha dançando no olodum Olha essas menina dançando no olodum Ai meu Deus do céu Eu chorei nesse bumbum Ela tá com o tique no bumbum Bum, bum, tá com o tique no bumbum Bum, 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 desce e sobe e empina na batida do olodum No ritmo do olodum No ritmo do olodum Aí, é o DJ Magrelo nas produções, hein Aqui não é xerox não, hein É original, é de Campinas para o mundo Pega malandro, pega Peita o Magrelo Bobão